Olá, hoje vamos conversar um pouquinho nesse vídeo sobre mediação de conflitos e comunicação não violenta. Nós estamos vivendo tempos desafiadores na nossa história, onde a banalização da vida, das relações como sendo verdadeiras, importantes para a existência, tem sido muito evidente. As questões das violências e as divulgações na grande mídia, de fatos que de fato impactam a nossa existência, causando medo, desesperança, têm aparecido cada vez mais. As ações em favor da vida, as boas ações e as boas práticas que com certeza você também pratica e faz, dificilmente tem uma ampla divulgação nos meios de comunicação. Com certeza nós não teremos como fugir dos conflitos na nossa vida. Os conflitos existem a partir do momento que nós estamos vivos. A cada segundo, a cada tempo, nós temos que tomar decisões difíceis, decisões desafiadoras em nossa vida, sempre tendo que pensar em escolher entre uma questão e outra. Se eu lhe perguntar, quando você escuta a palavra conflito, ou lê em algum lugar, ou vem nos diálogos de família, que outra palavra lhe vem à cabeça? Quando a gente faz essa vivência, quase sempre aparecem. Quando eu escuto a palavra conflito, aparece para mim briga, guerra, desavença, contendas, algumas questões também como possibilidade de negociar, como comunicação, mas quase sempre, na maioria das vivências realizadas, o que mais aparece são questões de caráter negativo em relação ao conflito. As palavras que eu disse, por exemplo, como briga, guerra, na verdade, não é o conflito. São formas como escolhemos para resolver esse conflito. Então, conflito nada mais é do que a divergência entre metas, seja entre pessoas, entre nações, entre países, entre povos. Então, a divergência entre metas, que por vezes pode ser até a mesma, mas que por divergência na própria comunicação, cria-se um grande conflito. A gente verifica que na história, quase sempre os conflitos existentes que foram decididos, ser resolvidos de uma forma de conflito armado, ou pela guerra, a gente não consegue nem mais saber qual foi a origem daquele conflito. No entanto, ele existe, muitas vidas foram dizimadas, catástrofes, enormes situações e consequências trazem a resolução violenta deste conflito. Diante do conflito, nós temos pelo menos três formas de resolvê-lo. A primeira delas é fingir que esse conflito não existe. Colocar para o famoso, debaixo do tapete. Quase sempre isso acontece nas nossas relações diárias, nas relações de trabalho, com os colegas de escola, de faculdade, com os vizinhos, na própria família. Então, quase sempre o conflito, a gente escuta muito ditos populares, em briga de marido, mulher não se mete colher. E a gente vai colocando para debaixo do tapete, aqueles conflitos que poderiam já ter sido resolvidos, mas que vai acumulando. É a famosa gota d'água no copo. E quando aquela gota vem, entorna tudo, e você tem a impressão de que o que causou o conflito foi a gota. Mas o copo já estava cheio, cheio de desavença, cheio de ódio, cheio de formas violentas de resolver. Uma segunda forma de resolver o conflito, é resolver de forma violenta. Essa é quase a unanimidade que a gente tem ouvido falar, lido, visto nos noticiários, como que as pessoas e os grupos têm feito dessa forma para resolver os conflitos. Na verdade, estatisticamente, não se sabe se essa é a maior forma de resolver, que as pessoas têm resolvido. O que acontece é que nós estamos ouvindo isso nos noticiários. Isso é o que é noticiado pelas grandes mídias. E, é claro, a gente verifica a forma principal, que é a violência física. Tanto de um tapa na cara, quanto a própria retirada da vida, como a morte, com a questão das armas, que estão aí desenfreadas. E a terceira forma de resolução do conflito, é a resolução não violenta, por meio do diálogo e por meio da comunicação não violenta dos conflitos. Dessa forma, muito importante, nós estamos aqui dialogando, como é que você vai saber se você está tendo no seu dia a dia uma comunicação não violenta. Até porque a comunicação é o elemento principal, é a coluna, tanto para se começar um conflito, como para resolvê-lo. E aí Legenda Adriana Zanotto